Música Diz exatamente como eles funcionam, porque que eles causam tantos problemas, vamos analisar por etapa. Primeiro lugar, quem são eles? Olha como eu escrevi aqui, são partículas muito pequenas, são as menores criaturas do planeta, criatura viva? Não, entre aspas. Até hoje o mundo científico não considera vírus de uma forma viva ainda. Ele tem características de seres vivos e tem características de matéria inanimada também. E a gente vai discutir essas características, certo? Portanto, são as menores organismos, eu não estou dizendo ser vivo, estou falando de um organismo da natureza. A medida em nanômetros, só que você tem uma ideia, de 15 a 300 nanômetros, uma pessoa não entende o quanto é isso. Uma célula é medida em micrômetros. Se eu pegar um milímetro da régua, não tem uma régua aqui. Se eu pegar um milímetro da régua, a milésima parte do metro, um milímetro, e dividir por mil, eu tenho micrômetro. As células medem 50, 100 micrômetros por ali. Se eu pegar um vírus, o vírus é mil vezes menor do que as células. Se eu pegar um micrômetro e dividir por mil novamente, eu tenho um nanômetro. Então os nanômetros são a milésima parte do micrômetro, ou melhor, a milionésima parte do milímetro. Dividir um milímetro por um milhão de partes, eu tenho um nanômetro. Certo? Vamos lá então. Estas formas são tão pequenas que invadem as membranas, atravessam ali, invadem as células e causam problemas em todo tipo de organismo. Eles parasitam bactérias, protozoais, fungos, vegetais, animais. Só não parasitam vírus, outros vírus. Por que um vírus não parasita outro vírus? Os vírus não têm metabolismo. Se o vírus precisa entrar numa célula e usar o metabolismo da célula para conseguir reproduzir, se ele invadir outro vírus, não tem reação química, não tem metabolismo, ele vai fazer o que lá dentro? Nada. Não vai ter reação. Isso aí. Então vamos nessa. Vamos listar aqui, gente, as principais características de um vírus. Primeiro lugar, eles não possuem estrutura como os seres vivos têm. Células. O vírus pode ser classificado como um organismo acelular. Ele não tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. É como assim? É uma molécula de RNA ou DNA envolvida por uma cápsula de proteção. Vamos chegar lá. Gente, o vírus está na dimensão molecular e não na dimensão celular. Tá bom? Todo vírus, sem exceção, não tem exceção. Todo vírus é parasita de um organismo vivo. Eles são encontrados normalmente no interior das células. Então eles são parasitas intracelulares, de dentro das células, obrigatoriamente. Os vírus possuem um envoltório, que você está vendo aqui no desenhinho, né? É um envoltório cheio de pontinhas, espículas. São as proteínas que alguém falou ali no começo, que dão características próprias a cada vírus. Que a gente fala depois. Então, todo vírus é uma molécula de ácido nucleico envolvida por uma proteção, que pode ter uma natureza proteica ou até de lipídio também. Os vírus podem apresentar, além do capsídeo proteico, um outro envoltório, que a gente chama de envelope. Gente, o coronavírus é um vírus de RNA. Ele tem um capsídeo envolvendo o RNA e tem um segundo envoltório, que é um envelope. É um vírus envelopado, certo? É envelopado. Tá aí. De lipídios e proteínas, como é a membrana plasmática de uma célula também. Mostramos isso daqui a pouco. Quinta característica. É típico dos vírus apresentar ou uma molécula de DNA ou uma molécula de RNA. Galera, os vírus normalmente não apresentam os dois. Comparando com as células vivas, todas as células têm os dois ácidos nucleicos. Tem DNA no material genético, nos cromossomos. E os RNAs no núcleo e no cipoplasma, produto do RNA mensageiro, transportador, ribossômico e etc. Então os dois ácidos são típicos das células vivas. Os vírus, um tem uma coisa, um tem outra. Tem exceção? Tem uma única exceção que eu mostro daqui a pouco. Mas de maneira geral, vírus é ribovírus de RNA ou desoxirribovírus de DNA. Ok? Apresentam, podem apresentar, fita dupla de DNA. DNA é uma fita dupla de nucleotídeos. Existem vírus que têm DNA de fita dupla, como o DNA humano, por exemplo. E existem vírus que têm DNA de fita simples, a fita isolada. Mas também têm de RNA duplo e também têm de RNA simples. Eles são diferentes dos seres vivos de maneira geral. Em relação a essa... Vírus não possui metabolismo próprio. Tranquilo? Olha como os vírus agora caem nas características dos seres vivos. Mutações. Você lembra que mutação é modificação no material genético das células. Mutações os vírus sofrem. Então eles se modificam. Eles evoluem ao longo do tempo. E logicamente que eles se adaptam. Olha gente, o exemplo que eu dei da parasitose COVID-19. Olha quantas características virais. Eles... Eu coloquei em azul, chamando a atenção. Eles não possuem células. Eles são parasitas de células, obrigatoriamente. Eles possuem um capsídeo, um envoltório de proteína. Alguns podem apresentar um segundo envoltório de lipídio e proteína, lipoproteico. Eles apresentam ON-DNA ou RNA, com uma exceção que eu cito depois. Eles podem apresentar DNA de fita duplo ou simples e RNA também. Eles não possuem metabolismo próprio. Eles sofrem mutações, evoluem, se adaptam a novos ambientes. E alguns cristalizam-se no ambiente. Aqui eu tenho o citomegalovírus. Quando eu te disse anteriormente ali. Os vírus tem DNA ou RNA. E tem uma exceção. Está aqui a exceção. O grupo viral chamado citomegalovírus. É um grupo encontrado contaminando animais silvestres. De florestas tropicais ou úmidas. Que esse grupo viral, a análise dele mostra a presença de DNA. E RNA ao mesmo tempo. Ah, por que isso? Mutações, evolução. É transformação. Ah, então esse vírus é mais evoluído do que os outros? Não necessariamente. As mudanças ocorrem e nós não conhecemos tudo. Mas o que interessa é que esse vírus causa problemas respiratórios sérios em vários grupos animais. No ser humano, quando ele contamina, ele pode, por exemplo, levar à morte um embrião. Quando uma mulher grávida se contamina com citomegalovírus. Como é que contamina? Entrando em contato com animais silvestres. Contato direto com animais. O animal mordeu. O animal arranhou. Ela comeu a carne do animal. De alguma forma se contaminou. Morte de embriões humanos contaminados com citomegalovírus. Importante, galera. Os vírus são sensíveis ao interferon. Quem é isso, professor? Uma substância química produzida por nossos lancócitos. Nós temos vários grupos de lancócitos com funções diferentes. Macrófagos, neutrófilos, acidófilos, basófilos, linfócitos e outros. E você vai estudar em outro momento. Alguns grupos de leucócitos. Produzem uma substância química. E borrifam sobre a célula contaminada com o vírus. Esta célula muitas vezes é destruída pelo interferon. E destrói também a fábrica produtora de vírus. Se um vírus usa uma célula como fábrica produtora de novos vírus. Se você destrói a célula. Então você destrói a maneira de reprodução viral. Ajuda. Nenhum antibiótico atua sobre vírus. Por quê? Porque vírus não tem metabolismo. E os antibióticos ou paralisam. Ou bloqueiam enzimas. Ou agem de alguma forma bloqueando o metabolismo e matando a célula. Só que vírus não tem metabolismo próprio. Então pode ser que essas substâncias não tenham essa eficiência sobre a reprodução viral. Então vamos aguardar a pesquisa científica. Mais do que nunca, galera. É preciso confiar no mundo científico agora. Agora e sempre. Porque a pesquisa é o caminho. Não é porque eu achei que essa droga tem efeito. Então vamos liberar a droga. Porque eu acho que se não tiver efeito. Ah, não tem problema. A pessoa ia morrer mesmo. Pô, que papo é esse? Dimensão do vírus. Quando você estuda vírus, você precisa de um microscópio poderoso. Não dá para analisar em microscópios óticos comuns. Não dá para visualizar. Lembre-se que dá para ver algumas células. Mas os vírus são mil vezes menores que as células. Então, em média. Olha o tamanho. 90 nanômetros. Claro que a escala aqui não tem nada a ver. Mas só para você ter uma ideia. Uma hemácia, glóbulo vermelho do sangue. 10 mil nanômetros de dimensão. Enquanto que o vírus tem 90. Tem 200. Tem 300. Maior vírus com 300 nanômetros. Os maiores vírus. Então uma célula com 10 mil nanômetros. As células são 10 mil vezes maiores que as que os vírus. Então aqui eu tenho uma bactéria pequenininha de mil nanômetros. Ou um micrômetro. Já também. Já é bem maior do que os vírus de maneira geral. Vamos nessa. Olha só que curioso. O corpo de um vírus. Inclui o ácido nucleico que está lá dentro. E os envoltórios que tem ali. Protegendo esses ácidos nucleicos. Esse corpo viral inteiro. Recebe o nome de virion. Como o DNA lá dentro. Muitas vezes é denominado provírus. Mas vamos com calma. Nas palavras usadas. Corpo viral. Pode ter várias formas. Aqui é um cilindro. Aqui é um poliedro. Vários lados. Aqui é circular. Aqui parece um foguetinho. Um bacteriófago. Um parasita de bactérias. Portanto. Várias formas. A gente nem tem. Para colocar para você. Quantas formas diferentes. Os vírus podem apresentar. São milhares de formas. Mais variadas possíveis. Agora olha isso aqui. Essa figura é um microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico. É o único equipamento. Que poderia visualizar estruturas. Dessa dimensão. Existem vírus de diferentes formas geométricas. Como eu coloquei aqui. E podemos classificar os que tem envelope e os que não tem. Vou te mostrar isso daqui a pouco. Coloquei esse textinho aí. Mas não vai modificar nada agora. Gente. Um microscópio eletrônico. É um aparelho. Não é lógico. É computadorizado. Que faz uma imagem virtual. Daquilo que está sendo observado. Não é bem uma imagem real não. É uma imagem do que o microscópio. Do que as lentes capturam. No microscópio eletrônico. E a imagem projetada numa tela. Então é uma criação virtual. Ok. Vamos lá. Dá para fotografar sim um vírus. O microscópio eletrônico. Mas a dimensão é muito pequena. E a dificuldade de avaliar isso. Parasitas obrigatórios. Os vírus podem parasitar. Como eu já disse antes. Células animais. Opa. Comeu um pedacinho aqui do animal. Células vegetais. Bactérias. Fungos. Protozoários. Todos os grupos de seres vivos. Podem ser parasitados. Pelos vírus. Gente. Vou te mostrar aqui. Os três grupos principais. Onde os vírus se encaixam. Primeiro. O grupo mais simples. A tóntima. Vírus simples. Olha aqui um vírus simples. E eu coloquei aqui um exemplo de adenovírus. Quem é o adenovírus? É o vírus do resfriado. Não é o da gripe. Resfriado. É uma doença diferente da gripe. O resfriado te causa um mal-estar. Você espirra. Espirra. Tem uma corizazinha. O nariz. Produz uma secreçãozinha fluida. Transparente. A mucosa nasal. E você fica um, dois dias resfriado. Não tem tosse. Não tem febre alta. Então é uma doencinha branda. O resfriado. Olha como é o vírus do resfriado. Ele tem um ácido nucleico interno. E um capsídeo. Olha o ácido nucleico. Representei aqui uma molécula de RNA. É um rimovírus. Uma molécula de RNA aqui dentro enroladinha. E ela é protegida por uma cápsula de proteína. Cada bolinha azul que eu coloquei representa uma proteína da cápsula. Chama-se capsômero. Por que tem esse nome? Meros é pedaço. Parte. Parte da cápsula. Então é um capsômero. Certo? Cada proteína da cápsula é um capsômero. O conjunto de todas as proteínas forma o capsídeo. Então, gente. Vou pegar agora aqui um exemplo de vírus envelopado. O vírus da gripe. H1N1. H2N5. H2N5. É o seguinte. O vírus da gripe é chamado de influenza vírus. O influenza vírus. Por que tem esse nome de influenza? Derivado do termo influência. É porque lá nas civilizações antigas, sabe? Naquelas bandas lá, se achava que as gripes surgiam por influência da lua. Por influência. Quando a lua atingia lá, sei lá, a lua cheia, sei lá, algo desse tipo, as pessoas ficavam gripadas. Estrutura de um influenza vírus. Envelope. Por fora o envelope. Aqui, ó. Com essas espículas. Essas pontinhas vermelhas e azuis no desenho representam espículas. Proteínas de dois tipos. Ó. Neuraminidases e hemaglutininas. Proteínas de dois tipos. Gente, nós conhecemos mais de 10 tipos de hemaglutininas e uns 15 tipos de neuraminidases. E são exatamente as combinações desses dois tipos de proteínas no envelope do vírus. Envelope, revestimento externo. Lipoproteico. Envelope lipoproteico. É aqui que o colega aí falou assim. Ah, um pedaço da membrana plasmática que o vírus arranca. É, exatamente. Ele forma esse envelope. Essa camada externa. E aí ele insere as proteínas do tipo neuraminidase e hemaglutinina. E aí existe vírus com hemaglutinina tipo 1, neuraminidase tipo 1. Então você tem o H1N1. Tem a glutinina neuraminidase tipo 3 e hemaglutinina tipo 2. Então você teria o H2N3, o H5N4. Você entendeu por que esse nome para os vírus da gripe? Vamos lá. Eu tenho aqui o envelope representado em verdinho. Eu tenho o capsídeo. Segundo envoltório mais interno, o capsídeo. Aqui, o capsídeo. Ele botou em verde no desenho aqui do viral. Eu coloquei em azul. Dentro eu tenho o ácido nucleico. O ácido nucleico do vírus da gripe, o influenza vírus, é um RNA também. Ele é um ribovírus. Certo? Além do mais, as espículas que são proteínas típicas do envelope viral. E aí a gente vai para um terceiro grupo, que é o grupo do HIV, os retrovírus. O HIV, o ebola, que causa uma febre hemorrágica na África, muito grave também. Então este grupo faz o que, professor? Olha só. Todas as células vivas têm DNA. O DNA das células vivas é capaz de produzir um RNA. Este processo bioquímico recebe o nome de transcrição. O DNA fabricando um RNA é transcrição. Certo? Transcrição de informações genéticas. Para que a célula consiga produzir depois a proteína que ela precisa lá na tradução. Beleza. Este é o único organismo da natureza, retrovírus. É o único grupo de organismo que consegue, a partir do RNA, produzir o DNA. Opa! Todos os seres vivos têm DNA e fabricam RNA também. Este grupo tem RNA e consegue fabricar um DNA. Ele faz o processo de transcrição ao contrário, cara. Por isso que ele se chama retrovírus. Porque ele é retrocêntrico. Claro? Vamos lá então. Retrovírus é diferente? O HIV tem dois RNAs, gente. Duas moléculas... Opa, saiu errado aqui? Mas tudo bem. RNAs. O Szinho devia estar aqui na frente. Os RNAs estão aqui. E aqui a enzima que também alguém já citou na aula de hoje, né? Ele falou que nem sabia. Pois é. Só este grupo tem esse tipo de enzima no seu interior. As chamadas transcriptases reversas. Gente, você lembra que o nome de uma enzima... Estudamos enzimas recentemente. Uma enzima é uma proteína. Essa proteína consegue... Para fechar nossa aula, né? Vamos fechar no retrovírus. Essa enzima consegue pegar as moléculas de RNA e produzir uma molécula de DNA a partir desses dois RNAs. Olha, muito cuidado. A transcriptase reversa não transforma RNA em DNA, não. Ela pega as informações dos RNAs e consegue produzir um DNA a partir dessas informações. Mas ela não transforma uma coisa na outra, tá bom? Para ficar claro. Então os RNAs estão ali, são dois. As enzimas do tipo transcriptase reversas estão ali. Protegidas de uma cápsula de proteína capsídeo. Como todo vírus tem. O capsídeo. Por fora do capsídeo, gente. O retrovírus tem uma segunda cápsula de proteína, ó. Chamada de core. Uma segunda camada proteica, o core. E pelo lado de fora do core, uma terceira camada de proteção, que é o envelope. O envelope. É o mesmo envelope do grupo anterior. Um pedaço da membrana da célula hospedeira. Tá ali o envelope. Mergulhados no envelope, as espículas. As tais proteínas. Estão aqui no desenho, né? Que comandam a... Que facilitam a fixação do vírus na membrana da célula. Aquelas espículas com afinidade de receptores, né? Até lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto